E aí queridos, tudo bem com você? Aqui é o Valerio Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui com um rainbowzinho show de bola. As caras tão ruxando e eu não sei nem onde tá a bomba, então eu vou dar uma segurada na empolga aí. Botar o drone pra trabalhar um pouquinho, porque eu tava arrumando as coisas da gravação aqui e quase não deu tempo de começar a partida, mas agora tá tudo certo. Deixa eu jogar este drone pra cá. A bomba foi localizada, prosseguindo pela ativação. O desativador não está mais sob sua guarda. Beleza. Dá pra termos uma noção do que fazer agora, hein? Esse é o momento de se concentrar, vambora. O desativador foi recuperado. Você derrubou o desativador. Essa é um agente das forças aliadas. Ah, mano. Caraca, velho. Demorei muito. Nossa, olha o maluco atirando aleatoriamente, mano. Nossa, que cagado, velho. Caraca. É porque eu tava muito cercado ali. Na verdade, eu tinha que ter descido. Assim que aquele maluco atirou a cara, eu tinha que ter trocado com ele e descido. Eu fui muito lento, mas tudo bem. Vamos pensar que os caras são meio afobadão. É porque eu tinha aquela pilaça pra me defender de três ângulos de tiro, né? De eu ter matado aquele primeiro em pé e caído no chão de novo. Eu podia ter feito tanta coisa. Eu tive a pior decisão, que foi ficar parado. Mas é a hora que a falta de treino te pega, né? Se você tá todo dia treinando, uma hora desce, a reação é muito rara. Minha reação tá muito lenta, porque eu não tô jogando todo dia e tal. E a pior parte, né? Tem duas partes. Quando você não joga todo dia, quando você não treina todo dia, Sua mira fica lenta e sua reação fica lenta, né? Então, nossa, a parte de reação pra mim é a que mais me incomoda. Porque a mira, quando eu pino, eu falo, caralho, tô sem treinar. Jogo dez horas aqui e a mira volta. Mais tempo de reação assim, filho. Não tem mágica que resolva. É treino mesmo. Trit. Então, vamos lá. Eles têm algumas opções de entrada, frente, mano. Eu poderia arriscar... Cara, eu poderia arriscar ir lá na... Posso esperar aqui, posso esperar aqui embaixo, ou posso arriscar ir lá na frente, velho. Lá na frente a galera tá toda lá, então eu vou ficar por aqui mesmo. Ficar por aqui, ó. Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. Revolta o novo carregador. Bem, ele vai lá na frente, mesmo. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Eles estão tudo fazendo rapel nessas janeladas grandes aqui, ó. Então, se eu der a cara, eu vou morrer. Então, se eu der a cara, eu vou ficar por aqui. Se eu der a cara, eu vou ficar por aqui. Aproximação de scanner inimigo. Iniciando o relógio. Repondo o novo carregador. Resta um agente inimigo vivo. Aquele que eu mi aí. Ah, bom round, bom round. Mais um bom round, mano. Caraca, tá foda, velho. A partida tá equilibradinha, sabe? Os dois times estão jogando bem, a partida tá bem equilibrada. Ninguém ganhou atacando. Vamos ver se a gente consegue mudar um pouco esse cenário. Até que fui bem de tweet, velho. Mas eu acho que tem mais chance de eu decidir a partida de Ashe. Se é que meu time tá precisando disso, né? Tá bem equilibrado. Olha, tá extremamente equilibrado. O primeiro com 3 kills e 1 assist. Lá embaixo, 3 kills e 1 assist. Aí, 2-1, 2-1, 2-1, 2-0. Aqui, isso aqui, lá tem 1-0-2, aqui tem 1-0-1. E aí, 0-0-0-0. Tá, ô... Vambora, a gente vai dar uma melhorada nesse round. Eu acho que a pegada é essa. Deu pra ver que os caras jogam com paciência. Eles jogam pelo jeito de se comunicando. Eles não parecem que eles estão sem comunicação pelo jeito que eles se movimentam. Então, vamos tentar ter isso em mente. Pelo menos 2 ou 3 ali estão em cal, estão se comunicando. Então, o ideal é a gente ir levando de 1 por 1 e rotacionar o mais rápido possível. Vai, levou 1, sai fora, levou 1, sai fora. É o melhor jeito de a gente vencer esse round aqui. Não vai ser fácil. Mas vai ser um round importante. Mesmo spot. Vamos ver se eles vão ter mira de novo. Vamos salvar esse drone daqui. Não vou mexer. Eu acho que o drone travou com a rodinha de um lado e do outro. Ele não tem como me ver onde eu tô. Eles têm um dock. 10 segundos pra inserção. Deixa eu ver se tem outro drone por aqui. 5 segundos. Tem um drone alpinista, tem um cara tentando marotar. Ai, por favor, velho. Por favor, velho. Faz isso, faz isso. Faz isso. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desatilha. Que merda. Insiste, vai, insiste. Que merda. Vá um Tua! N valley. Clear desse lado, clear desse Possivelmente essa aqui não é O melhor canto pra gente entrar, mas eu vou tentar Tem cinco lá dentro Não tá dronar, deve ter um corredor Porta principal, não tem corredor Beleza Boa A abertura que a gente precisava Ai, filha da mãe O único canto que eu deixei descoberto O cara apareceu Calma aí, calma aí, calma aí Boa Beleza, deu bom, deu bom A partida é continuar equilibradaça Nossa, você maluco, o único lado que eu não olhei, mano Eu devia ter circulado, né, velho Eu tentei correr por dentro, por dentro é muito aberto O ideal é você tentar sempre correndo pelas laterais Pra você garantir que não vai ter campo fechado, né Eu garantia todos os pontos, menos aquele ali O canto que eu não garantia é sempre assim, irmão Bom, vamos lá A caveira pode ajudar, ela pode definir, mano Eu vou insistir Se é caveirinha em Ashe mesmo Porque o bagulho tá louco A gente podia definir essa partida Olha o placar, velho O time inteiro jogando, coitados Lá os caras desequilibrou de alguma maneira ali Que eu não sei o que aconteceu, mano Mas tudo bem, com calma Tem um cara lá muito bom, esse Kurama Então é ele, na verdade, a nossa maior preocupação Se a gente conseguir se posicionar bem E pegar pelo menos ele de costas, velho A partida é garantidaça, né Não, mano, sem fim Olha o meu cenário Meu cenário tá verde Agora que eu me liguei, tá verde caveira Vambora, mano Se concentra Torçam por mim Vamos fechar aqui atrás Esse ponto é razoável Esse ponto é razoável Se a gente posicionar direitinho Esse ponto fica legal Beleza Tô muito bote jogando, velho Ai, ai Difícil pegar ritmo Mas a gente vai pegando Devagarzinho Da Valky eu ia ajudar mais Pra que não a Valky? Pra dar uma circulada rápida pelas câmeras Entrada da frente mesmo, né Ai Botei como vocês me deitar, ai Valeu, valeu Recarregando munição Contato visual com o alvo de Miranda Inimigo está prestes a escanear a área Toma um rappel Boa Agulhas pra fora Tá aqui na minha frente Caveira Tá aqui na minha frente Tá aí perto de você Caveira Ah, nem fudendo, velho Nossa, o cara veio muito mirado Tá aí na frente Resta um agente inimigo vivo Restam 15 segundos 15 segundos O cara tá entrando na principal ainda, velho Deixa ele vir, ó Tá marcado, tá marcado Deixa ele vir, deixa ele vir Ganhamos Restam 5 segundos Marcada, tá caindo tudo nos meus vídeos Que se mudou Ganhamos É, mano Deixa eu te falar que foi bom, velho Luiz Monte aí brilhou na última rodada Eu preciso melhorar Acho que vou focar mais na Valk Do que na Caveira, velho Mas enfim Foi boa a partida Se você gostou Deixa o seu like Rainbowzinho Não podia faltar Fazer um tempo que eu não trazia Vai ter live em breve Me segue no Facebook Um beijo Tamo junto E tchau